O meu pai é o meu grande herói. Sou o professor Lexmillan de Melo, o verdadeiro filho do italiano. Um australiano que agora vive em Boa Vista. A Austrália é um país maravilhoso, mas não precisa de mim. Roraima precisa. Eu estou aprendendo a amar essa terra e planejo ficar aqui para sempre. O meu pai tem isso como um projeto de vida, como se fosse um cenário evangélico. Assim como eu, ele pode falar outros idiomas. E também conhece centenas de organizações internacionais que podem doar milhões de dólares para projetos ecológicos. Boa Vista está a apenas 3 horas de voo de manhã. Eu estou certo que Roraima ainda vai se tornar o portão de entrada do Brasil para voos internacionais do mundo inteiro. A nossa futura Disney ecológica vai trazer prosperidade para Roraima e também o Brasil. E além disso, vai gerar milhares de empregos. Eu penso que os políticos não vão gostar disso, porque não vão poder comprar mais os votos das pessoas. Tó tá ano! Tó tá ano! Tota Jorn